Fala galera Netflu, dia de informação importante para quem está principalmente preocupado com relação a onde o Fluminense pode mandar os jogos e evitar, claro, maiores prejuízos com utilização do Maracanã, já que a tendência é que a temporada seja realizada devido a esse surto de coronavírus com estádios fechados, fechados para o público, acontecendo os jogos que serão televisionados normalmente, mas sem, claro, a presença das pessoas para evitar aglomerações. Então, a gente apurou que foram feitas adequações básicas no mês passado nas Laranjeiras e, dentre outras coisas, isso foi para a liberação do futebol de base e o futebol feminino que mandam as partidas ali na sede histórica. E dentro dessas reformas e dessas mudanças feitas ali, também se enquadram mudanças importantes que podem ser utilizadas pelo futebol profissional, ou seja, a gente apurou junto com pessoas dentro das Laranjeiras, com pessoas ligadas ao Fluminense, que o estádio em si, ele está liberado para partidas, o Fluminense pode jogar lá, agora depende apenas de um aval da Fergie e de outras entidades, dependendo da competição que for ser realizado o jogo. Então, eu vou citar aqui algumas mudanças que foram feitas, algumas manutenções que foram feitas. Teve o recuo dos alambrados ali em pontos específicos, a criação de banco de reservas com cobertura para árbitros e times visitantes do mesmo lado, na frente ali da tribuna social, e teve a reforma e ampliação do vestiário dos visitantes, além de alguns ajustes no banheiro. Ainda precisa ser feita algumas coisas ali, principalmente no telhado, que está um pouco avariado, por conta de uma ventania recente, não é nem aquela ventania, aquele temporal que caiu há cerca de dois anos, que destruiu parte do telhado, não, é uma outra ventania que teve nas Laranjeiras, deteriorou um pedacinho ali do telhado, eles já estão vendo essa reforma, mas isso não atrapalharia a rigor os jogos em si. O Fluminense pode mandar nas Laranjeiras, mais uma vez, se tiver o aval das autoridades. Então, é isso, galera. Você já sabe como é que funciona, clica lá no sininho, ativa as notificações para você receber o conteúdo aqui do NetFlow em primeira mão, antes mesmo de ir para o site. Valeu, um grande abraço e saudações!